Música Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal Mas se o que é tudo, eu quero que você deixe o seu like Deixe o seu like aqui em cima que está aparecendo Inscreva-se aqui no canal O altinho que está aparecendo aqui na tela Dá as notificações Para você ficar por dentro de todo o vídeo Então, não deixe de enrolação Então vai para o vídeo Gente, vocês viram aí que eu estava na igreja Cheguei agora Que foi minha rotina da manhã, mas agora já é 10 e 10 A hora da de manhã E o que eu vou fazer? O final Gente, e penso que vocês capazes da minha linha de casa Claro que eu vou começar a varrer Porque a casa é manhã Porque a manhã já fez a parte dela E eu só vou fazer isso antes mesmo E lanchar Vou gravar vocês aqui E aí Tchau, tchau. 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 Apareceu já? Assisti, Mônica Todo dia é isso Para de sumir Já que acabou de sair da igreja Gente E você vai assistindo aqui Depois eu volto Muito grave Gente Gente, vocês nunca viram minha mãe por aqui para o canal Vou mostrar aqui ela Aqui é minha mãe Gente, vai lá no canal dela Que é a Giane Silva, a gente vai dar uma força lá a ela Se eu tô precisando O que ela precisa mais Ai vai lá No canal de manhã Hashtag Giane Silva Silva, fala uma coisa Se inscreva lá e dê muito like pessoal Tem muitos vídeos interessantes para vocês assistirem Mas o que é meu não é né Com certeza não é E ela vai postar vídeo hoje né Do celular super novo do meu pai Iphone 10 E aí eu já terminei de assistir Estou aqui com o celular do meu papo Roubaram meu celular Roubaram meu celular Hoje é a Giane Ganhou meu celular Tô de olho nela agora gente O celular dela não sabe nem mexer Cadê? Oh mãe, eu tô esquecendo das coisas Eu vou comer uma banana Gente, eu vou buscar a banana da minha mãe Eu vou comer também Eu também Como é o nome da banana mãe? Banana maçã Maçã não é como É como a maçã não sabe Banana Trig Niki Qual é o YouTube? O YouTube Na cara dela, gente Eu tô justificando aqui A minha série Deixa eu ler Para sete Querida Obrigada, obrigada Eu sou profíssima Gente, eu tô comendo aqui Banana não Minha mãe me diz Duas macaquinhas A gente vai deixar Galerinha, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreva aqui no canal Compartilhe com toda a sua família Para ficar por dentro de todos os Vídeos novos E vai lá no canal da minha mãe Que apareceu aqui embaixo Aqui em cima Tchau 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 Tchau